Há menos de um mês do início das Olimpíadas, os preparativos para o evento estão na reta final. Hoje foi aberto oficialmente o Centro de Inteligência Nacional das Olimpíadas e Paralimpíadas. A estrutura montada nas instalações da Agência Brasileira de Inteligência vai ser um reforço para a segurança nos Jogos. Milhares de pessoas devem acompanhar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em agosto. E para receber tanta gente, o governo está empenhado para garantir a segurança de todos. Em Brasília, o Centro de Inteligência Nacional trabalha mapeando potenciais riscos em grandes eventos. Durante os Jogos, o Centro vai atuar na identificação de qualquer possível ameaça ao evento. Até o final das Olimpíadas, o Centro de Inteligência Nacional vai atuar 24 horas com levantamento de informações sobre possíveis ameaças. De acordo com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, não existe razão para se preocupar com a ação de terroristas durante os Jogos. O nosso sistema brasileiro de inteligência, particularmente a Agência Brasileira de Inteligência, acumulou um vastíssimo patrimônio de conhecimento, de experiência, que nos dá, me dá a tranquilidade de dizer a todos, nós estamos prontos. O Rio de Janeiro e o Brasil estão hoje garantidos pelas melhores técnicas, as melhores práticas, os procedimentos que têm dado certo pelo mundo inteiro.